Aleluia Hoje é o dia em que nasceu Jesus de Nazaré Dia de paz, harmonia e alegria no seio da humanidade Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade Boas festas e Feliz Natal Hoje é Natal irmão, noite de paz e alegria Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia Hoje é Natal irmão, noite de paz e alegria Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia Cristo Jesus, Cristo de Deus e Maria E traz em luz amor e sabedoria Oh Aleluia, Aleluia, Filho de Davids Alegria, boas festas para toda a família Cristo Jesus, Cristo de Deus e Maria E traz em luz amor e sabedoria Oh Aleluia, Aleluia, Filho de Davids Alegria, Boas festas para toda a família Hoje é Natal irmão, noite de paz e alegria Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia Hoje é Natal irmão, noite de paz e alegria Dia de nascimento de nosso irmão, dia de festa e harmonia Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos traz em luz amor e sabedoria Oh Aleluia, Aleluia, Filho de Davids Alegria, Boas festas para todo o mundo Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos traz em luz amor e sabedoria Oh Aleluia, Aleluia, Filho de Davids Alegria, Boas festas para todo o mundo Alegria, Boas festas para todo o mundo Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos traz em luz amor e sabedoria Oh Aleluia, Aleluia, Filho de Davids Alegria, Boas festas para todo o mundo Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Nos traz em luz amor e sabedoria Oh Aleluia, Aleluia, Filho de Davids Alegria, Boas festas para toda a família Alegria, Boas festas para todo o mundo Alegria, Boas festas para todo o mundo Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Que trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi Alegria, boas festas pra tua família Cristo Jesus, Filho de Deus e Maria Que trazem luz, amor e sabedoria Oh, aleluia, aleluia, Filho de Davi Alegria, boas festas pra tua família Alegria, boas festas pra tua família